muita treta muita treta muita treta muita treta muita treta oi e aí pessoal voltamos aqui com mais um vídeo pra falar daquilo que vocês gostam né como todo mundo sabe o brasil parou esqueceram de bolsonaro esqueceram do lula esqueceram do preço da passagem de ônibus o bagulho agora é nem mar gente babado em em garoto nem amador amador não é raiz não é isso se fosse o romário o ronaldinho gaúcho o ronaldo o ronaldo é traveco né é para animar como já não ronaldinho gaúcho demais para uma dessas nem mais quando de briado talvez quer dizer a gente não sabe o que aconteceu de verdade só eles mesmo pra saber a justiça vai dizer né mas é golpe ou não é ó sete motivos sete motivos do poder de uma perereca tá viajar para o país de graça se hospedar em paris de graça da na cara do neymar de graça tirou neymar da copa américa afastou uma aeronave da globo boboqueiro, não afundava boboqueiro eu tenho o número do pai de Neymar perdeu, saiu da gol é... fez o Roberto Cabrilli de trouxa e fez a Globo esquecer o Bolsonaro olha só, o que que o poder de uma ferereca faz? Cara, a menina conseguiu parar o país gente o Neymar virou tão sucesso nessa semana uma treta, que olha só um deputado quer fazer a lei a lei Neymar da Penha mas que nome ridículo gente não, mas essa lei é para as pessoas que comunicar crimes de abuso sexual ah, mas botar o nome de Neymar na parada não viaja cara tudo bem fazer essa lei mas botar Neymar no nome da parada tipo, e ai fake caiu no golpe fake ou razão do meu libido não o melhor são os memes as três fasezinhas né saudade daquilo que a gente não viveu ainda é isso oi razão do meu libido o cara, o cara em vez de chegar lá daquela sapecada na mina chamar de meu amor entendeu aquela coisa não ai saudade das coisas que a gente não viveu ah Neymar você não é amador por isso que a Bruna Marquezine te largou tá longe de você isso não se faz você acha que o Ronaldinho Gaúcho faz dessa? o Ronaldinho Gaúcho é raiz o Ronaldinho Gaúcho tinha falado pra ela não tem uma amiga pra trazer junto pra nós fazer aquela coisa gostosa vou trazer o Emerson junto vou trazer o Vampeta cara, nós vamos fazer um negócio legal não, o que que ele fez? coisa de piada e prédio né? ai, é... eu não posso falar nada, acho que eu já caí encantados assim não, mas você é idiota vai lá, mas eu nunca disse o contrário porrada seguinte, e ai, nesse muita treta o que que acontece? aaaah muita treta é chato no começo da semana era Ludmilla está namorando bailarina daí tem foto do Ludmilla com as unhas cortadas entendedores entenderão e daí também a Anitta pegando o Pedro Scooby tinha outras coisas também mas só que o Neymar roubou a cena e nem fez gol, ainda caiu no jogo muita treta muita treta mas eu acho que é isso por hoje né? não não tem mais além do Neymar tivemos Anitta colocou que está namorando o Pedro Scooby aí aquele papafá que Luana Piovani vai gritar vai quer aquilo, aquele lá beleza, acabou o negócio o Pedro Scooby foi direto pra casa pra cuidar dos filhos lá e se assumir e a Anitta e a Anitta está aí vivendo cara o negócio do Neymar está tão chato que esqueceram da Anitta esqueceram do Bolsonaro esqueceram da Ludmilla esqueceram do Henrique Cristo esqueceram todo mundo só se fala em Neymar tchau semana que vem a gente volta é muita treta é muita treta e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí